E aí, tudo bem? Bom, recentemente, algumas semanas, um amigo meu me mandou algumas imagens de uma conversa que ele teve com uma garota que ele conheceu, pelo que eu entendi, em algum grupo aleatório de amizade no WhatsApp. E bom, eu vi aquilo e pensei, até onde o ser humano vai pra conseguir o que quer? Bom, pelo que eu entendi, tudo começou quando ela, uma garota que, bom, ela tem apenas 15 anos de idade, é isso mesmo, mandou num grupo de amizade que ficaria com quem comprasse um iPhone pra ela. É, você não ouviu errado. Sim, ela simplesmente se ofereceu em um grupo de amizade. Bom, ele respondeu no privado dela, lá no chat fechado. Bom, quando ela mandou aquilo, ele respondeu no chat privado dela e acabou dando corda pra saber até onde aquela garota iria levar aquela conversa. E bom, é, meus amigos, é de se impressionar. Bom, logo no início, ela tentou não deixar tão na cara de que só o que ela queria era ganhar um iPhone de alguém. Ela acabou puxando o assunto, pedindo pra ele mandar foto do rosto, sendo legal, como qualquer outra pessoa, quando quer algo. E bom, ele tentou conversar com ela, levou aquilo tudo a sério pra saber até onde que aquilo ia. E bom, é de se impressionar, né, galera? Ela simplesmente mandou isso aí. Sim, ela tava se vendendo pra conseguir um iPhone. Bom, meu amigo perguntou então qual a marca do iPhone. Como eu disse, ele tava levando a sério pra saber até onde aquilo ia. Ela disse que o iPhone que ela queria era o iPhone X e continuou então a conversa. Ele falou que não dava pra comprar, até porque eles são de estados diferentes. Ela é de Santa Catarina e meu amigo é daqui do Ceará. Então, foi aí que ela falou que dá pra mandar pelos correios. Bom, meu amigo tentou dar uma enrolada pra ver se ela iria insistir tanto. Então ele falou, então ele falou que mal conhecia ela. E ela já foi logo mandando, é, isso daí que você tá vendo. Meu amigo então, falou que comprava o iPhone, mas perguntou como eles iriam ficar, já que eram de estados diferentes. Ela não percebeu que ele tava falando da distância, então respondeu assim, tu compra, me dá e depois me dá uns pegas. É, foi isso aí cara, quando eu vi aquilo eu parei e pensei, mano, e se fosse alguém mal intencionado? Alguém que realmente tivesse a capacidade de levar aquilo a sério? Como aquela pessoa que eu não posso falar porque termina com filia e o YouTube não gosta dessa palavra. É, alguém que quisesse realmente ter mais intenções com ela, provavelmente conseguiria. A garota tem apenas 15 anos e bom, se vendeu por um iPhone. Logo depois ela acabou dizendo que aquilo tudo era brincadeira, e que ela não tava falando sério, tentando diminuir a gravidade da situação. Mas bem, o que tinha sido feito, já tava feito e não tinha mais como voltar atrás. Bom, é claro que eu não vou expor a garota, já que ela é menor de idade, e poderia dar um baita problema não só pra mim, mas como pra ela mesmo, porque, bom, eu já sei como a internet é. Bom, eu trouxe esse vídeo pra alertar a geração de hoje, que tá crescendo com essa coisa chamada tecnologia. A facilidade em se conectar com pessoas do Brasil todo, ou até mesmo do mundo todo, vem se tornando algo cada vez mais fácil e bom. Apesar de ter muita gente boa no mundo, tem muita gente que só quer fazer o mal e se aproveita de situações como essa. E bom, se você tá vendo esse vídeo, cara, toma muito cuidado e não seja como a garota que eu acabei de mostrar. Tomem muito cuidado e, apesar de tudo, não se vendam por um iPhone. coisas materiais, vocês valem muito mais do que isso. E bom, o vídeo de hoje foi um pouco mais curto que o normal e eu acabei abordando um tema um pouco diferente do que eu abordo geralmente no canal. Se você apoia esse tipo de vídeo no canal, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal se é novo. Comenta aí qualquer coisa só pra gente interagir nos comentários. E bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí